O morador ilustre é José Alberto Mujica Cordano, conhecido como Pepe Mujica, presidente do Uruguai. Pergunto a ele, quem é esse Pepe Mujica? O velho lutador social da década de 50, pelo menos, com muitas derrotas nas costas, que queria consertar o mundo, e que com o passar dos anos ficou mais humilde e agora tenta consertar um pouquinho, alguma coisa. Ainda jovem, Mujica se envolveu no MLN, Movimento de Libertação Nacional. Ajudou a organizar os Tupamaros, grupo guerrilheiro que lutou contra a repressão. Foi preso pela ditadura militar e torturado. Dos 13 anos de cadeia, Mujica passou algum tempo nesse prédio. O antigo cárcere virou shopping. A área também abriga um hotel cinco estrelas. Ironia para um homem avesso ao consumo e ao luxo. Já foi chamado de presidente mais pobre do mundo pela imprensa internacional. Além da propriedade, ele tem um fusca azul e um trator, que pega na base do jeitinho. Fui aí. Um passeio e um trator. E olha ela de novo, a cadela Manuela, de frente para o perito. Ela perdeu uma pata por me acompanhar. Está comigo há 18 anos. E cita o filósofo romano Seneca. Pobre não é aquele que tem pouco. Pobre é quem necessita muito e deseja mais e mais. Pobre não é aquele que tem mais. Pobre não é aquele que tem mais. Éanu, tem mais. Você versusSikkei.